Música Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral, ainda nessa linha de é interessante a igreja usar como estratégia festas, eventos, músicas que o mundo também faz para atrair os jovens, se ele ver, poxa, no mundo funciona uma micareta por que a gente não faz uma micareta gospel evangélica? você acha que é legal, bacana, não? vamos dar uma olhada no vídeo de uma micareta que acontece anualmente no estado de São Paulo vai acontecer agora, acho que em agosto e vamos ver como é que é, como é que é o tom, como é que é a chamadinha e depois a gente debate um pouco, veja só esse vídeo dia 8 de junho, a partir de 1h da tarde, com atrasões de tirar o fôlego adquira aí um dos nossos pontos de venda abadá exclusivo apenas para quem comprar antecipado porque sou careta, drogas, pá! enfim, aí tá a chamada, essa foi do ano passado, eu coloquei desse ano para você não querer ir buscar aí atrás mas eu vi também um lance comercial, adquira antecipado e tal até que ponto vocês acham que um evento evangélico parece um evento do mundo pago ele pode ser uma estratégia de evangelismo ou às vezes só diversão, nós evangélicos precisamos de diversão, de entretenimento vocês entendem que isso pode ser um entretenimento saudável? quais são os limites, pastor Jéssica? você vê os cuidados que pode ter que se tomar com coisas assim mas onde você está situando a posição e a condição dessa micareta? na igreja ou fora dela? e é um debate, tem pessoas que fazem fora e essa, até onde eu sei, é dentro que é um espaço muito grande ou no estacionamento da igreja, enfim mas, sendo um ou outro, os dois são complicados de certa forma porque, na verdade, eu até posso me verem como careta, como ultrapassado mas eu ainda sou do louvor e adoração eu não concebo algumas de misancendes que eu vejo na igreja para mim, a harpa cristã ainda é a harpa que deve ser seguida na igreja eu sei que hoje, os pastores preferem dar oportunidade a novos levitas que vêm com novas ideias e até com novas formas de louvar mas eu fico observando, eu vejo aquilo, mas não aceito não aceito, não opino também, não vou para o público para falar isso porque eu respeito o pastor que é dirigente da igreja mas, na minha idade, com o tempo que eu tenho de igreja eu não aceito certas condutas no público da igreja com a igreja toda ali, querendo se alimentar querendo louvar, adorar a Deus vendo coisas que são absolutamente contrárias aquilo que realmente agrada a Deus forte isso aí eu vi que deu uma risada quando falou de ingresso antecipado eu acho que tu viu, poxa, talvez nada conta, às vezes, algumas estratégias mas, se você cobra, não sei, como é que um cara que não é crente vai pagar para um negócio para ser evangelizado às vezes é difícil se é evangelístico, tem que alcançar e tem que ser gratuito não sei, qual é a tua visão sobre isso? eu acho que, mais uma vez, é um método é uma estratégia é bem jovial chama a atenção do trabalho chama a atenção mas eu acho que chama a atenção no sentido polêmico eu não estou dizendo que é errado ou certo eu só estou dizendo que é um método é fruto de uma estratégia mas eu, assim a minha avaliação, mais uma vez é sobre a nossa maneira de exaltação do nome do Senhor porque, assim, tudo o que a gente for fazer tem que ser para a manifestação da glória de Deus e não deixa de ser uma expressão de adoração ou seja, a nossa vida é uma continuidade dessa expressão de adoração independente se é com um evento se é com uma ação evangelística ou se é na sua casa, no segredo do seu quarto então, assim avaliar isso é muito perigoso muito perigoso porque é avaliar a motivação do coração de um ser humano e foi justamente isso que Jesus condenou nos fariseus quando os fariseus tentavam através das ações individuais ou coletivas daquelas pessoas ali, daquele contexto avaliar a motivação do coração e quando os fariseus faziam isso essa conduta farisaica Jesus repudiava e situava eles onde eles estavam vocês não são os juízes vocês não são o Deus para fazer esse tipo de análise então, assim, voltando a esse contexto eu acho que é um evento é muito complicado entender como um evento evangelístico falando como método tá? estou falando como método como estratégia por quê? porque como evento evangelístico a grande maioria das campanhas de eventos evangelísticos elas são patrocinadas há uma organização uma sistematização de ações para que as pessoas consigam gerar esse recurso para que haja esse evangelismo por quê? você fazer um evento e ainda se preocupar com as necessidades financeiras do evento você pode perder o foco estou falando em questão mais uma vez de estratégia e de organização de uma atividade sabe? então é muito difícil são pouquíssimos os eventos que eu lembro evangelísticos com esse cunho fazendo oferecendo o evento sendo pago você tem que pagar tal é muito difícil isso por ele em questões porque você deve você tem que pagar as pessoas que vão você tem que pagar o local você tem que pagar inúmeras coisas então essas preocupações financeiras elas podem tomar a prioridade na cabeça desses líderes que estão produzindo esse evento mas quando você vê a promoção de um evento evangelístico com essa ousadia eu ia falar audácia com essa ousadia porque nós somos preconceituosos a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e percebermos isso nós somos preconceituosos nós analisamos a vida o tempo inteiro eu vi uma grande palavra do pastor Ricardo Agreste quando ele falou o seguinte às vezes nós somos covardes nas nossas análises porque a gente passou um tempo na igreja eu estou falando de mim a gente passou um tempo na igreja e a gente foi criado de uma forma e aí vem uma outra pessoa e faz de uma outra forma a gente já pensa que aquela pessoa está errada e às vezes não é então eu peço a Deus ajuda para que eu não seja preconceituoso para me ajudar nisso mas assim quando eu vejo como ação um evento desse no período do carnaval eu vejo alguns de igrejas organizações que estão ali no meio implementando um projeto a partir de uma manifestação cultural que é a música e aí vão ajudam pessoas contribuem de alguma forma para que aquele evento não seja o caos total porque o carnaval eu fiz parte de um projeto chamado Impacto de Carnaval e tinha um momento que no meio ali do Rio de Janeiro lá perto do Sambódromo mais de mil jovens no meio a gente fazia uma dança não é uma dança eu esqueci o nome é móbil esqueci o nome que se dá Flashmob e aí a gente fazia essa dança e as pessoas olhavam quem são vocês e a gente conversava um pouco o Estadão de São Paulo veio conversar com a gente alguns jornais vieram conversar com a gente muito mais por conta da nossa conduta em ajudar as pessoas que estavam no evento para condená-las exatamente porque ninguém estava ali para cuidar da vindicância ninguém estava ali para ajudar as crianças carentes que estavam ali no meio ninguém estava ali para falar com o drogado sabe só é esse espaço que a gente tem que utilizar para evangelização óbvio que não mas há também esse espaço então acho que com esse respeito agora em relação ao evento eu acho que é um evento para igrejas para atrair jovens e a motivação deixa que Deus julgue já que eu tenho dois juristas que eu posso falar assim também pastor Rubens e tem um pastor Gerson aqui mas o Chedi pode também responder é um cara muito inteligente posso não aqui a Roberta de Natal no Rio Grande do Norte falou assim pastor minha pergunta tem que um legal jurídico não espiritual ou eclesiástico né então ela falou o seguinte pode um pastor e aí vai falar de política ser candidato a cargo político nesta eleição agora e continuar o seu serviço pastoral pois para tal ele terá que pregar dirigir cultos estar à frente de né de reuniões onde tem grande aglomeração de pessoas e já tem problema hoje às vezes de candidatos ou pré-candidatos que tinham agora candidatos subir em público porque fala que é enfim é propaganda ilegal que não pode parece com isso e tudo mas quando a pessoa o candidato é o pastor pode trazer problemas para a candidatura dele ele continuar exercendo sendo pastor do culto estando na frente da igreja se tiver que fazer um impacto evangelístico se é uma coisa normal da igreja ele fizer pode trazer problemas dele então pressupõe que se ele quiser ser candidato ele tem que deixar as atividades eclesiásticas e pastorais André a controvérsia o contraponto existe inclusive na Bíblia Paulo era cristão já convertido os judeus da Ásia vieram prenderam e ele acabou chegando até a presença do governador Félix e contou a ele a história da conversão dele e ninguém acreditava né então vai depender muito do comportamento por exemplo que Paulo teve de dizer que ele era um convertido e pregava Jesus Cristo como Senhor e Salvador os pastores que são candidatos a deputado a senadores ou lá que cargo venha a ser eles tem que ter conduta comportamento e fazer a diferença eles não podem misturar o evangelho com a candidatura deles a deputado ou lá que seja ele não pode ir para o público aproveitar a oportunidade que ele está tendo para falar de salvação para falar do perdão para falar de arrependimento e dizer que ele é candidato ele deve se guardar ele deve ter coerência e deve ter limite se ele é o pastor da igreja ou se ele é pastor na igreja se ele é pastor da igreja ele tem que dar o exemplo e se ele é pastor na igreja o pastor da igreja deve proibir que ele faça qualquer propaganda usando o público da igreja e benefício dele então na verdade é aceitável agora falando até em termos legais para não trazer problema porque as vezes tem até pastores que se candidatam e não sabem mesmo mas vem aqui se eu for lá e pregar normal será que alguém vai vir de fora e olhar e falar isso é errado porque está na frente de todo mundo não pode propaganda ilegal vamos para o rápido break depois a gente volta eu quero ouvir também o pastor Rubens para falar um pouco sobre a legalidade disso não sai daí não antenados volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e aí e aí e aí e aí